Olá a todos e bem-vindos à minha review da Roger Mark III Competition Target. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com uma licença para uso e porte de arma de tiro desportivo. Tal como o nome indica, é uma arma muito precisa, mas que não está ao nível das pistolas de competição de gama mais alta. Está à meio caminho entre uma arma de recreio e uma arma de competição. A principal preocupação de quem manuseia armas de fogo deve ser sempre a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos retirar o carregador, puxar a corrediça à retaguarda e inspecionar visual e fisicamente se existe alguma munição na câmara. Após esta verificação, libertar a corrediça à frente e efetuar o disparo de segurança para uma área limpa e segura. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se ter efetuado os passos descritos anteriormente. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Mark III é uma pistola semiautomática de calibre .22 Long Rifle. Na sua caixa vêm incluídos dois carregadores de fileira simples, com capacidade para 10 munições cada um. É construída em ácido inoxidável, com uma qualidade acima de qualquer suspeita. O desenho é inspirado na Baby Nambu japonesa. Bill Ruger adquiriu uma Nambu a um militar acabado de regressar da Segunda Guerra Mundial e conseguiu reproduzi-la na sua garagem. Com base no que aprendeu, Bill Ruger fez modificações ao nível do mecanismo e do calibre utilizado, alterando-o para .22LR, lançando aquela que é hoje conhecida como a Ruger Standard, e que deu origem aos modelos Mark I, Mark II e Mark III. Esta foi a primeira arma produzida pela Ruger, e é hoje, nas suas versões Standard, Mark I, Mark II e Mark III, a pistola semiautomática mais vendida em todo o mundo no calibre .22LR. O carregador tem uma patilha lateral, que permite pressionar a respectiva mola, de forma a facilitar a introdução das munições. Esta característica é comum a quase todos os carregadores de pistola de calibre .22. As miras são bastante boas, sendo a massa de mira fixa e a alça regulável em altura e em deriva. Devido à vibração causada pelos disparos, o parafuso que segura a massa de mira tende a ficar solto. A Ruger recomenda que se use um pouco de Supercola III, para evitar ter que se andar constantemente a apertá-lo. Fiz isto na minha e nunca mais se soltou. Esta arma pesa cerca de 1,3 kg descarregada, mede 282 mm de comprimento total e tem um cano de 6,88 polegadas. A embalagem traz um carril tipo Weaver, para acessórios, que pode ser instalado na parte superior da arma. Os parafusos que seguram o carril ao corpo da arma soltam-se devido à vibração produzida pelos disparos. Tal como no caso da massa de mira, deve ser considerada a opção de o escolar com Supercola III, para evitar a sua perda. A própria marca, no manual da operação, recomenda que se colem os parafusos. A marca III funciona com cão interno, ao contrário da Babynambu, onde a mola principal atua diretamente sobre o percutor. A operação é feita por ação indireta dos gases, ou seja, pelo recuo. O gatilho funciona apenas em ação simples, o que quer dizer que tem que ser sempre armado pelo movimento da corrediça à retaguarda. Tal como a Nambu, é uma arma muito precisa, devido ao seu cano de excelente qualidade e ao gatilho muito suave e relativamente leve. Nas armas de percussão anelar, não se deve disparar a seco, pois o percutor embate diretamente na parede da câmara, danificando-a e danificando-se a si próprio. Recomendo o uso de um casquilho vazio ou de protetores de plástico, como este que estou a usar nesta arma. A marca III tem 5 mecanismos de segurança. Tem a segurança manual, do lado esquerdo. Esta segurança é apenas possível de ser ativada se o mecanismo de disparo, o cão, estiver armado. Não recomendo a utilização desta segurança por períodos muito grandes, pois a mola principal encontra-se sob tensão. Tem também uma chave de segurança que permite trancar a segurança manual quando esta está ativada, impedindo a sua desativação. Vem também equipada com cadeado para trancar a ação da corrediça. Este cadeado apenas pode ser instalado se o mecanismo de disparo estiver armado. Pessoalmente, não gosto de deixar as molas em tensão nas armas, pelo que não recomendo a utilização deste cadeado. Tem também segurança de carregador. A marca III não dispara se não tiver o carregador inserido, mesmo que tenha uma munição na câmara. Por último, tem um indicador externo de cartucho na câmara, que indica se se encontra ou não uma munição na câmara. Este revelou-se frágil na minha arma, partindo-se devido à utilização de munições de má qualidade. É uma arma extremamente fiável, funcionando na perfeição com todo o tipo de munições, mesmo as de mais baixa qualidade. As únicas munições que causaram problemas sérios foram as Ansen, de origem jugoslava, que partiram o indicador de munição na câmara, mas estas são mesmo de muito má qualidade. E não recomendo a sua utilização. Como principal desvantagem, aponta o peso. 1,3 kg é muito peso para se segurar apenas com um braço, enquanto se tentam manter as miras alinhadas sobre um alvo a 25 metros, numa prova ou sessão de treinos. Numa sessão de tiro informal, apoiando a arma com ambas as mãos, o peso deixa de ser um problema. Outro ponto negativo é o seu tamanho. Pessoalmente, acho que uma arma mais pequena é mais prática e divertida de disparar. Quando disparo informalmente sobre alvos a curta distância, escolho a P-22. A Mark III é a minha primeira escolha apenas para alvos a grande distância ou para tiros de extrema precisão. A última falha que quero apontar é muito subjetiva, mas como esta é a minha review, vou apontá-la na mesma. A puta da arma é feia que se farta. Agora que já disse isto, já estou mais aliviada. Na minha opinião, todas as rugias da série Mark I, II ou III são bastante feias. O meu lado feminino diz-me que uma arma tem que ser bonita, e esta, pura e simplesmente, não é. Muita gente se queixa que esta é uma arma difícil de desmontar e montar. Pessoalmente, não concordo. Se as instruções do manual forem seguidas à letra e pela ordem indicada, é um processo bastante fácil. Longo, mas fácil. Na minha opinião, esta arma é muito mais fácil de desmontar que a P-22, por exemplo. Como conclusão, quero referir que, se só pudesse ter uma pistola no calibre .22LR, a minha escolha iria recair sobre esta arma, devido ao facto de funcionar com todo o tipo de munições e de apresentar um excelente compromisso entre diversão e precisão. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Abertura é feia. Filled with the sky I separated my life Between the boring and exciting parts Yet my life is as filled as if I was A king or an alien Yet my life is as filled as if I was A king or an alien Lonely nights are filled with stars